Essa é uma das antigas. Eram os mafiosos anos 60, na antiga e saudosa TV Tupi, em São Paulo, Brasil. O início da era de ouro das novelas, um renomado diretor e autor, Geraldo Vietre, lança uma nova atriz, uma novata com talento, mais desconhecida do meio televisivo. A convida para o papel principal da sua nova produção, Tupiniquim. Ao saber disso, duas de suas estrelas mais famosas da época, Suzana Vieira e Jorge Agomid, foram indignadas de reclamar com Geraldo Vietre, que era um absurdo, uma falta de respeito, com estrelas como elas serem substituídas no estrelato por uma simples novata. Ao receber a reclamação aos gritos de Suzana, que já era uma demônia na época, Vietre retrocou. Não gostaram? Podem voltar para o poteiro de onde vieram. E ficaram, pois, enlouquecidas e foram à direção máxima da emissora, na altura chefeada por Cassiano Gatos Mendes, que ao ouvir a reclamação das duas, Cassiano, o Vietre mandou a gente voltar para o poteiro de onde saímos. Cassiano gentilmente responde, queridas, não fiquem assim. Não precisa voltar para o poteiro de onde vieram. Podem ficar ciscando aqui mesmo. Merecia dormir sem essa, Suzana. Merecia dormir sem essa, Suzana.